Meu Deus, tá um cheirinho de cachorro molhado. Quem será? Quem será? Gente, aqui é minhas aulas. Não! Gente, aqui é minhas aulas. Tá? É que a moça aqui não quer que eu pegue a garrafa. É, gente, porque ó, a garrafa é só pra treinamento e a gente vai treinar agora, né? É. Que a molhadeira. Gente, o filme vai começar depois do capítulo 20. Ou 30, vocês decidem. Quem dá muito like nesse vídeo vai ir até o 30 dos episódios, depois do 30 é o filme. Mas quem é... Dá menos like no vídeo vai terminar no 20. Por causa que eu vou fazer os filhos, meus índios. Ah, vamos treinar primeiro. Primeira aula. Mas tá brincando. Não, mas a gente tem que fazer... Ah, quebrou o motor. Pronto, consertei, né, Zaira? Sim. Mas está toda molhada. Ah, porque eu sou criança, ué. Oh! Ah, não é nada. Mas eu estou ouvindo um barulho. O que que será? E a molhadeira. A molhadeira não está piácula. Calma, só brincadeiras. Calma, só brincadeiras. Sai, Zaira. Ai, deixa eu brincar. Tá calor. Olha o céu. Agora o solzinho está bom. Vamos lá na imensa. Vamos lá na imensa. Vamos lá na imensa. Gente, está muito legal aqui. Se vocês fossem eu, iam gostar muito. Não, 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 não. Obrigado!